Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema estratégias de sobrevivência. Lembrando para vocês que nós estamos discutindo, né, dentro do tema gerador diversidade e meio ambiente, certo? Então a gente vai ver quais são as estratégias de sobrevivência de alguns seres vivos, né, alguns animais, algumas plantas, para conseguir, né, se manter vivo e manter a sua espécie, certo? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu apresento, né, a figura de Shana Cohen, que foi uma geneticista, que é uma geneticista mineira, é considerada a primeira mulher brasileira a publicar na revista Science. Que revista é essa, é uma revista, uma das revistas de maior impacto mundial, né, dentro das ciências, tudo de mais novo, de mais inovador na ciência, é publicado na revista Science, e ela foi a primeira mulher brasileira, né, a publicar nessa revista e a ter o título de doutora em história natural no Brasil. Olha que interessante, que coisa boa, né, mas cada vez mais podemos ver mulheres nas ciências e saber que já faz muito tempo que elas estão na ciência, muitas vezes elas não eram vistas, e agora, nas aulas aqui de ciências, a gente vai podendo conhecer algumas mulheres na ciência, em outras áreas também, né, mas que são tão importantes de serem vistas, serem representadas. Para hoje, para a nossa aula, eu trago essa música de Humberto Gessner, né, camuflagem, e ela diz assim, ó, foto de satélite, visão de raio-x, canes farejadores, detectores de metal, currículo escolar, teste de QI, previsões do tempo no telejornal. Não captarão, não captarão, sem soar o alarme, sem fazer alarde, vai passar batido, despercebido, talvez até já tenha acontecido. Essa camuflagem, ela faz isso, né, quando, e a gente vai discutir, vai falar um bocado sobre camuflagem na aula de hoje, tá, e aí vocês vão descobrir que a camuflagem, né, é uma estratégia de sobrevivência de alguns seres vivos, e ela realmente serve para que esse ser vivo, ele não seja detectado. Assim como diz aqui, né, essa música, quando ela diz que nem vai ter foto de satélite, nem visão raio-x, nem cães farejadores, ou seja, não vão ser possíveis essas tecnologias para auxiliar a visualizar, né, esse indivíduo que está camuflado, certo? Então aqui, é, trazendo, ele trata de um outro assunto, dessa camuflagem, certo? Mas, eu trago para a nossa aula, para a realidade do nosso tema da aula de hoje, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula, minha própria? Nós temos alguns, certo? O primeiro, conhecer algumas estratégias de sobrevivência dos seres vivos. Segundo, compreender a diversidade biológica, como a variedade, a variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis, níveis genéticos, intraespecíficos, interespecíficos, de ecossistemas biológicos e culturais, e os ambientes nos quais estão inseridos. Terceiro, diferenciar camuflagem, olha aí o nosso tema da aula, de mimetismo, e a gente vai saber o que é camuflagem, o que é mimetismo e diferenciar do outro, tá? Identificar e caracterizar diferentes estratégias de reprodução dos seres vivos também. Então, temos muito trabalho pela frente, certo? E a gente vai olhar essas estratégias de sobrevivência e essas estratégias de reprodução dos seres vivos, compreendendo a diversidade, o quão diversos são os seres vivos e quantas estratégias diferentes nós e eles, né, utilizamos, pra quê? Para sobreviver no ambiente, tá? E aí, olha só, esse camaleão, ele diz o seguinte, ó, descobri a camuflagem perfeita para manter os humanos bem distantes. E olha a camuflagem dele, o que que lembra essas estruturinhas aqui, ó? Se a gente olha direito, lembra o quê? O coronavírus, né? Então, uma referência para a nossa realidade, tá? Do que a gente tá vivendo na nossa realidade sobre o coronavírus, né? Covid-19 e o nosso tema da aula de hoje, que é sobre a camuflagem, o mimetismo e outras estratégias. Certo? Tranquilo? Quando a gente olha essa imagem aqui, essa folha está diferente, não tá não? Uma folha que parece que tem umas antenas ali, vocês estão percebendo? E essa imagem é uma flor ou é uma abelha? O que que vocês acham? Olha aí direito para essa imagem, o que que vocês acham que é? Então, nós vamos falar muito sobre todas as, sobre essas duas imagens e vamos ver outros exemplos na aula de hoje. Aí a gente vem com os conceitos. Olha só, a primeira imagem, o animal aqui, ó, que é um inseto, tá? É uma borboleta. Ela está se camuflando, ela usa a estratégia de se camuflar. E aqui é uma flor, só que essa flor, ela imita, certo? Uma abelha fêmea. E aí, para que que ela imita uma abelha fêmea? Ou para que que essa daqui imita uma folha? A que imita uma folha aqui, certo? A que está se camuflando, né? Como uma folha, a gente pode observar que ela serve para quê? A camuflagem, ela é uma estratégia de defesa na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem. Quando, imagine o seguinte, que está no chão, cheio de folhas secas e essa borboleta está ali no chão também, com as suas asinhas fechadas. Será que o predador, né, quem se alimenta dessa borboleta vai ter facilidade de diferenciar o que que é a borboleta do que é a folha? Não, né? Então, é uma estratégia de defesa dessa borboleta, tá? E aqui, no mimetismo, né, essa flor, ela está usando um mimetismo, que é um mecanismo de algumas espécies pelo qual uma imita, então ela é uma imitação, imita a outra. É um importante método de defesa e apresenta também outras funções. Nesse caso aqui, não está sendo uma defesa para a flor. A flor não está imitando uma borboleta para se defender. Mas olha bem, essa planta aqui, nessa flor, ela precisa ser polinizada, ou seja, ela precisa que uma abelha entre nessa flor, né, e pegue o pólen e transporte para uma outra flor, para ocorrer a reprodução dessas plantas, tá? E aí, então, quando ela imita aqui, ó, essa flor imita uma abelha fêmea, significa o que? Ela vai atrair machos dessa mesma espécie, tá? Pra quê? E aí, quando o macho vem aqui pensando que é uma outra abelha fêmea, o que que ela faz? Ele acaba só polinizando, ele diz, ó, me enganaram. Mas nessa enganação, vamos pensar assim, da flor, o que que acontece? Essa flor acaba conquistando o objetivo dela, que era o quê, Pró? Era que a reprodução da flor acontecesse, que essa polinização acontecesse, tá? Então, no caso da flor, esse mimetismo, né, essa estratégia de sobrevivência, ele está sendo utilizado para quê? Ele está sendo utilizado para que a flor consiga a sua reprodução, né, maior eficiência na sua reprodução, certo? Então, todas essas duas estratégias, elas têm, de uma maneira geral, como finalidade, né, a defesa, são estratégias de defesa e de sobrevivência, tá? Mas vamos entender aqui a diferença? A camuflagem, o indivíduo, o organismo, ele vai utilizar a camuflagem pra quê? Para se assemelhar com o ambiente. Então, a gente vê o ambiente e aí existe a camuflagem. Ele está ali fazendo uma imitação pra ele ficar invisível, entre aspas, né, dos seus predadores. Já o mimetismo é uma estratégia em que um ser vivo, uma espécie, né, vai imitar o comportamento ou a estrutura de outra espécie. Aqui é uma flor, mas está imitando o quê? Uma abelha, que é um animal, beleza? Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Vendo um pouquinho mais a fundo a camuflagem, né? A camuflagem, ela é essa capacidade de um organismo ou de um objeto de se assemelhar ao ambiente que o rodeia, se assemelhar em cores e em formas, tá bom? E ela é de grande utilidade para que presas se protejam de seus predadores, ao se camuflarem para que não sejam vistas. Porque pense bem, como a gente viu ali o exemplo, né, da borboleta, se ela está no chão, né, que normalmente é amarronzado, que tem folhas secas caídas no chão também, que é o que a gente chama de serrapilheira, e ela está ali no chão, essa borboleta, o predador vai passar batido, não vai ver. Por quê? Porque ela está se camuflando. Então, é uma estratégia de defesa. Tranquilo? E essa estratégia de defesa, né, ela também resulta de um processo de seleção natural. Ou seja, aquele processo em que os mais adaptados é que vão conseguir sobreviver. E para as borboletas, as mais adaptadas a esse ambiente, né, com uma folhagem mais amarronzada, né, pegando aqui o exemplo que a gente viu da imagem, e quando ela, né, está ali camuflada, isso é uma estratégia de sobrevivência que permite que essa borboleta, então, ela esteja mais adaptada ao meio ambiente em que ela vive, tá bom? Por isso que também resulta da seleção natural. Tudo certo até aqui? Então, vamos seguir. E a camuflagem, pro, ela pode ser de dois tipos, né, ela pode ser classificada em dois tipos. Tem a camuflagem da homocromia e a homotipia. Ó, homocromia, cromia vem de que palavra? Lembra aí? De cromoterapia, cromia vem de cores, tá? Então, a homocromia é quando o indivíduo apresenta coloração, então a cor, semelhante à do ambiente, como exemplo da borboleta, certo? Já a homotipia, tipia vem de que palavra? De tipo, né, de uma estrutura. Então, é quando o indivíduo apresenta a estrutura corporal que confunde-se com os elementos do ambiente. Parece os elementos do ambiente. E a gente vai ver exemplos agora, vocês vão entender a diferença desses tipos de camuflagem, tá bom? Então, ó, nessa primeira imagem aqui, ó, tem um lagarto camuflado. Vocês conseguem identificar? Já acharam o lagarto nessa foto? E aí? Tchan-tchan-tchan, onde é que ele está? Espero que vocês tenham visto. Ele tá aqui, ó, super camufladinho. Olha o lagarto aqui. Ahá! Nem parece, né? Se a gente olha rápido, nem consegue distinguir. Não, aquilo tudo ali é um tronco de uma árvore. Mas não é, tá? Aqui, nesse caso, a cor dele, né, e a forma dele de ficar paradinho, tem muito a ver com o ambiente em que ele está. Não é verdade? Ele está se camuflando. A mesma coisa com o bicho-pau, que se assemelha a um graveto. Olha o bicho-pau aqui, ó. Se a gente olha rápido, diz o quê? Não é um graveto da folha. E a mesma coisa que a gente, os predadores, ou seja, os seres que querem se alimentar desses animais, eles vão passar despercebidos também. Entendeu? Então, é uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de defesa desses animais. E agora? Vocês já conseguiram identificar os seres vivos aí? Onde é que está o pássaro urutau? E aí, onde está? Conseguiram já achar? E o camaleão, que é um mestre especialista em camuflagem, já conseguiram identificar? Então, olha só, essa ave, a ave está aqui, ó. Ela está em cima desse tronco da árvore. Aqui é um tronco de árvore. E a ave, né, esse pássaro, ele está aqui, ó. O que que acontece? Esse pássaro em especial, ele é um pássaro noturno. E imagine, ele de noite, você de noite numa mata, vai conseguir olhar para esse tronco de árvore e dizer, não, está ali o pássaro, e embaixo é que é o tronco da árvore? Não, né? Por quê? Porque é uma estratégia, né? Uma camuflagem. Deu para entender? E a mesma coisa aqui, ó, com o camaleão. Olha ele aqui, ó. É um animal também, tá? O camaleão, sobre o quê? Um graveto, né? E todo o ambiente tem a mesma cor que o camaleão, percebe? A mesma coisa. Então, aqui é um traço, um exemplo, né? Bem marcante da homocromia, né? A camuflagem que a cor do ser vivo, no caso aqui, a cor do camaleão, se assemelha muito com a do ambiente. E aí, por isso que auxilia ele a se camuflar. Quando a gente vê esse pássaro aqui, a gente já pensa numa homotipia. Ele parece com o quê? Com o graveto, com o formato do graveto, né? Com o graveto não, desculpa. Com o galho de árvore, né? A mesma coisa, se a gente volta aqui, ó, a homotipia, né? Parece muito com o formato, né? Com a estrutura de um graveto, que é o bicho-pau, certo? Tranquilo? Outros exemplos. O urso polar. Nessa imagem, dá pra gente identificar ele direitinho, né? Ele aqui, bem branquinho, igual a neve. Mas imagine, a gente bem distante, olhando pra o urso polar, vai conseguir diferenciar neve do urso polar? Muito difícil, tá? E aí, aqui é uma estratégia agora do predador, e não da presa. Por quê? Porque quando ele se camufla dessa forma, né? Com sua pelagem branca, isso é uma estratégia de camuflagem, pra que ele possa dar as suas emboscadas nas suas presas. Pra que ele auxilie ele a se alimentar. Entendeu? Porque se ele tivesse uma cor, por exemplo, fosse um urso pardo, um urso preto, o que que ia acontecer? Ia contrastar muito, né? Com a neve, que é sendo super branquinha. Então, o que que ia acontecer? Os, é... A comida deles, né? As presas dele. Ia avistar o urso de longe. Ia dizer, oxe, eu vou ficar aqui nada. Eu vou... Perna pra que te quero. Vou correr, né? Vou vazar. Porque eu não vou ficar aqui pra servir de comida, de urso. Então, é essa a realidade. Então, a camuflagem, ela não só serve como defesa, mas são estratégias de sobrevivência também. Tá bom? E aqui, vocês conseguem identificar onde é que está o... Eita, pra eu escrever o errado aqui. A coruja. E aí? Conseguiram já achar a coruja? Olha essa coruja noturna aqui. Ela é muito parecida com esse galho, né? E ela... Como ela é noturna, imagina a noite. Olha pra essa coruja. Pense bem. E ia ser bem difícil de identificar ela, né? Então, é a estratégia de sobrevivência dela também. Tá bom? E agora? Tem uma borboleta aí. E tem um peixe. Eu quero saber se vocês vão identificar onde é que está esse peixe. Já acharam o peixe? E a borboleta? A borboleta, como tem essa sombra, né? Aqui fica mais fácil da gente achar, né? Então, a gente observa a borboleta imitando bem a cor, né? A estrutura do galho de árvore, né? E aqui ao lado, olha o peixe aqui, ó. Super camuflado. Com areinha em tudo em cima dele, né? Uma estrutura. Até a pele dele, as escamas dele, tem essa estrutura que lembra muito o quê? A areia. Por quê? Porque ele está ali se camuflando. Tanto para se proteger contra predatores, como também para servir de quê? De camuflagem para ele abocanhar o seu alimento. Certo? Está dando para entender como é interessante, como é importante para os seres vivos, né? Eles realizarem esse processo de camuflagem. Tudo certo? Até aqui, tudo tranquilo? Pronto. Então, a gente percebe que é uma estratégia, a camuflagem de sobrevivência. Certo? E a gente está observando a diversidade também dessas estratégias, dessas camuflagens, né? Nos diversos animais. Certo? E o mimetismo, Pronto? Mimetismo, lembra o quê? Lembra mímico, né? E é exatamente isso. O mímico, ele faz o quê? Ele vai fazer uma imitação. Né? O mimetismo é a mesma coisa. A gente tem que pensar o mimetismo, imitação. Certo? Só que o mimetismo, ela vai ser essa habilidade de alguns organismos em serem confundidos com outros de espécies diferentes. Ou seja, eles vão imitar outras espécies. E isso vai ser importante para eles, por quê? Ou para eles servirem como vantagem para eles se protegerem, ou também como vantagem para eles se alimentarem, né? Como estratégia de sobrevivência ali para a caça, tá? Então, no geral, um mímico, que um animal ou um servismo, servivo que faz o mimetismo, ele é chamado de mímico também. Um mímico não é uma criatura que conta com mecanismos de defesa poderosos. Ou seja, ele não vai ter venenos, ele não vai ter uma estrutura, uma garra, algo muito elaborado no corpo dele. Para que ele se defenda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser esperto. Já que eu não tenho isso. Já ouviu aquela expressão, que não tem cão, caça com gato? Então, ele vai fazer meio que isso. Como ele, né? Esses organismos, eles não têm essas estratégias bem elaboradas de defesa, poderosas de defesa, o que eles fazem? Ah, então eu vou imitar quem tem. Certo? E a gente vai ver alguns exemplos aí. Portanto, ele busca imitar outros seres vivos para ter vantagens de sobrevivência. Certo? E aí, a gente tem aqui, ó, os exemplos. Essa cobra aqui é chamada de falsa coral. Por quê? Porque ela imita uma cobra venenosa, certo? Uma serpente venenosa, que é a coral verdadeira. E a coral verdadeira, ela vai ter vários anéis da cor vermelha, preta, só que ela também tem da cor branca, tá? E essa daqui, ela é super venenosa, muito perigosa. E os animais também sabem que elas são, né? Outros animais também sabem que elas são venenosas. E tem um veneno potente. Já essa falsa coral, ela não tem veneno. Mas olha a esperteza, ela imita a coral verdadeira, certo? E aí, pró, isso daqui foi porque ela se pintou? Não. Isso daqui é uma estratégia de sobrevivência, em que as cobras, né? As serpentes que tinham essa coloração, né? Que imitava a da coral verdadeira, elas acabaram sobrevivendo. Elas acabaram estando mais adaptadas, melhor adaptadas ao ambiente que elas viviam. E por isso que elas se mantêm dessa forma, certo? E aqui, o polvo, né? Os polvos, eles têm tanto técnicas de camuflagem muito boas, como mimetismos também, tá? Então, elas são, assim, eles são extraordinários, tanto pra troca, eles têm alguns polvos que imitam o ambiente em que eles estão, né? Então, eles têm um processo de camuflagem, como também formatos, né? Outros peixes, eles fazem emboscadas, eles são super inteligentes. E com isso, né? Eles são mestres da imitação e da camuflagem, tá bom? E por isso, essas estratégias, eles são predadores, tá? E essas estratégias auxiliam muito eles nesse processo de se camuflar, até dar o bote na sua presa. E também pra se defender contra outros animais que possam vir a se alimentar deles, tá? Então, eles utilizam tanto o mimetismo quanto a camuflagem pra essas duas funções. E aqui agora, olha bem essas duas imagens. Não parecem a mesma borboleta? Só que não são. São de espécies diferentes. O que que acontece? Essa primeira borboleta aqui, né? É a borboleta monarca, ela é não palatável, ou seja, ela tem gosto ruim. E os pássaros que se alimentam desses insetos, eles sabem disso. E aí, essa borboleta vicerrei aqui, tá? Tô usando os nomes populares, tá, gente? Essa borboleta aqui, vicerrei, ela imita, muito semelhante, né? Imita essa borboleta monarca. Por quê? Porque ela aqui, para os pássaros, ela é bem gostosinha. Mas, né, como elas imitam a monarca, às vezes elas têm como estratégia, né, de sobrevivência. Porque o pássaro vai passar e vai dizer, não, ele é um monarca. E vai buscar outro alimento, tá? Então, é uma estratégia de sobrevivência. E aqui a gente vê claramente essa imitação, certo? Para se defender de predadores, nesse caso aqui específico. E agora, olha para essas duas imagens. Uma é uma barata. A outra é aquela bizorinha, o que a gente chama de joaninha. Olha que interessante. O que que acontece aqui, ó? Aqui, nessa primeira imagem, é uma barata, tá? Que é desse gênero, prosoplecta, certo? E aqui é... Eita, escreveu errado também. Aqui é o besouro, tá? Então, a barata, ela está imitando a cor, né? E, inclusive, até o formato dos besouros. Para quê? Para uma estratégia de sobrevivência. Aqui, nesse caso, não apenas de defesa, mas também uma estratégia de... Para capturar seus alimentos, certo? E agora? Uma dessas imagens, duas dessas imagens é de uma aranha e uma é da formiga. Mas se a gente olhar rápido assim, parece que é tudo formiga, né? Mas não é. Olha só que aranha esperta. Essa aranha aqui, pois é, aqui é uma aranha. Essa aranha aqui, ela imita, né? Uma formiga. Normalmente, né? A gente vai olhar assim, mas é tão diferente. Pois é, o que que ela faz? A coloração dela, tá vendo? É muito parecida com a das formigas que elas predam, que elas se alimentam, tá? E aí, o que que elas fazem? Elas têm formigas, né? São insetos. Então, elas têm três pares de pernas, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três pares de pernas. As aranhas, os aracnídeos, eles têm quatro pares de pernas. Mas o que que a aranha faz, então? Ela finge que a aranha, ela não tem antenas à formiga que tem. E aí, o que que ela faz? Ela finge, ela pega os dois primeiros, o primeiro par de patas dela, e ela coloca pra cima, pra imitar uma antena. E aí, ela vai se infiltrando dentro do formigueiro pra comer, pra comer as formigas. Olha que esperta, que danada essa aranha. Então, percebam que o mimetismo, ele não só vai ser utilizado como uma forma, né? Uma estratégia de sobrevivência pra defesa, mas também para a caça, tá? Isso vai depender do exemplo, do organismo que a gente vai tá observando e estudando. Estão gostando até aqui? É interessante, né? E agora, quando a gente olha pra esse cardume aqui, ó, por que alguns peixes nadam em grupo, né? Formam esses cardumes. Por que será? A gente vai saber que é uma estratégia de sobrevivência também. Os cardumes, né? Um cardume é um grupo de peixes, normalmente da mesma espécie e do mesmo grupo etário, ou seja, da mesma idade, certo? Que nadam como se fossem um único indivíduo. Eles formam como se fossem, se organizam tão bem, que parece, olha essa imagem aqui desse cardume, que parece uma coisa só. E isso é uma estratégia de sobrevivência. A evolução parece ter contribuído para isso, fazendo os cardumes, do cardume, uma defesa contra predadores. Porque pense, aqui tem um bocado de peixe bem pequenininho. Mas quando você tem centenas, às vezes tem alguns milhares de peixes todos juntos em um cardume, um tubarão ou um outro predador que venha a se alimentar, ele vai ter mais dificuldade, né? Ele vai olhar e vai dizer, opa, não é só um, é uma galera que tá ali junta, né? Então, quando nadam em conjunto, eles parecem um só animal e podem confundir ou afugentar um predador. Então, parece uma coreografia, não é verdade? E por que eles não se batem? Por que é tão... parece que é ensaiado o movimento deles? Porque eles têm, e aí vocês vão estudar mais isso e vão ver mais sobre isso na estratégia, na aula falando sobre o sistema, né? A comparação que a gente tem sobre o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos. Os peixes, eles têm uma estrutura que é chamada de linha lateral. E nessa linha lateral, eles captam os menores movimentos da água, as menores vibrações da água. E aí, então, eles conseguem se organizar e ninguém bate em ninguém. Ninguém vai destragar a coreografia, tá certo? E aqui é uma outra estratégia de sobrevivência. Olha só esse gambá, igual os gambás do filme da Era do Gelo. Ele tá morto? Não, ele não tá. Ele tá se fingindo de morto. Inclusive, alguns gambás, aqui a gente chama esse animalzinho de sariguê, tá? Inclusive, esses animais aqui, eles às vezes soltam até cheiros fortes pra imitar podridão mesmo, pra que os animais que possam vir a comer eles, né? A se alimentar deles, se afugir, tem óleo e diz assim, não, tá podre, tá morto. Eu não quero nem conta com esse animal. Olha que espertos. E aqui, essa lagartixa, né? Essa lagartixa. Ei, menina, volta aqui. Você esqueceu a sua cauda. O que que acontece, né? Antes, a tanatanose é essa estrutura, né? Esse comportamento dos animais, de alguns animais, de se fingir de mortos, quando estão indefesos. E a autotomia, esse comportamento de alguns lagartos, de que, minha pró? De liberar suas caudas, quando eles estão com medo, quando eles estão, tem algum predador correndo atrás deles, eles liberam as caudas, perdem a cauda e vão embora. Pra quê? Porque aí o predador pensa que agarrou eles, come ali aquela caudinha, mas ele tá vivo, são e salvo. E olha aqui, ó. Regeneração é o processo que permite que, quando uma lagarta perde seu rabo, cresça outra no lugar. Só que, mas não cresce outra lagarta no rabo. Só o rabo, a cauda aqui, é que vai crescer de novo na lagarta. E existem também as estratégias de reprodução, né? Que são frutos da seleção sexual. Que é uma escolha de um parceiro com características favoráveis e que demonstrem a sua resistência e habilidade. E a gente vê isso, por exemplo, no dimorfismo sexual. Os machos que têm pelagens, né? Em aves a gente vê muito isso. Pelagens mais chamativas. Pra quê, pró? Ou então fazem cantos, cortejos, né? Danças. Pra quê? Pra exibir pras fêmeas, que normalmente não são coloridas. Exibir pras fêmeas, olha, eu estou... Em boa forma, estou ótimo aqui, certo? E pra mostrar que eles são saudáveis. E que vale a pena elas se reproduzirem com eles, certo? Por isso que é uma seleção sexual. A polinização também. O processo de liberação de ferormônios, de cheiros, tá? O canto dos animais. Tudo isso são estratégias de sobrevivência. Só que, especialmente aqui, estratégias de reprodução. Tá bom? Gostaram da nossa aula? Então, resumindo, nós vimos as estratégias de sobrevivência. Algumas, né? Limetismo, camuflagem, migração, corte, entre outras. E agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouquinho mais, tá bom? Eu fico por aqui. Agradeço. Peço que vocês se cuidem. Bebam água. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!